gente minha câmera deu um bug aqui mas já voltamos então eu coloquei o amora e agora eu vou com o rosa ciclone a gente vai dando as definições aqui a gente vai fazendo uns de fundo assim primeiro depois a gente vai colocando outras cores a gente vai só dando uns puxadinhos o pincel em pé não pode ser de lado olha quando a gente vai para este lado aqui é assim que a gente puxa até peguei aqui um pouco do amora para a gente fazer essa parte aqui de baixo do amora no do berinjela aqui a gente vem quando a gente está do lado de lá a gente faz para lá olha esse lado a gente puxa para cá tá não pode puxar para o outro lado aqui já é um puchy frutti mas a gente dá para usar um branco aqui aí ainda para poder dar uma destacada né pegando sempre na pontinha e se põe para fora, tem para fora também, se joga para dentro a gente pode fazer uns escuros, mais claro depois a gente vai colocar um pouquinho do branco para dar um pouco de luz né, aqui essa aqui ela é bem comprida onde ela foi para eu achei assim essa cestinha formidável falei não tenho como não pintar essa cesta dá para você fazer suas coisinhas, dá para você fazer fica muito legal o caminho de mesa também com ela fica muito bom a gente pode colocar uma aqui pelo meio porque ela é toda cheia de pétala né depois vou usar o branco para poder a gente fazer mais deixa eu pegar mais tinta sempre vai ficar umas folhinhas por baixo tá porque sempre fica umas mais escuras umas mais claras aqui vamos lá vamos fazer assim e agora a gente vai fazer lá em cima vai rodando o pincel vai rodando o pincel para ir saindo conforme a gente quer agora eu vou dar uma claridade com o branco em cima e isso aqui tem uma bolinha olha que merda lembrando gente que esses esses crisântimos que eu estou tirando da revista ele não está ele já estava se desmontando se desmontando achei bonito eu gosto de das flores quando elas não estão totalmente certinhas como se já tivesse assim vencido mesmo continuo passando o branco continuo passando o branco para dar uma claridade melhor nas pétalas aqui a gente vai só intercalando umas outras por aqui a gente vai só intercalando umas outras por cima daquelas que já estavam aqui sempre um pouco mais escuro para poder as pétalas aparecer senão elas não aparecem quando a gente puxa tem que descer aqui embaixo tá vendo como é que já fica muito bonita essas aqui elas são algumas que está lá por trás por baixo não é da mesma que tá aqui não a gente vai fazer elas assim porque elas saem aqui assim como se elas estivessem soltas eu vou até fazer elas mais escuras e vou dar um pouquinho só de claridade nelas agora vamos fazer a outra que tá em cima essa de cima ela tá viradinha ela não tá normalzinho nós vamos fazer ela com essas cores aqui com papaya, rosa antigo, pêssego, rostinho de boneca e o branco que não pode faltar né o branco da vida aqui na nossa flor aqui ela tá como se ela estivesse virada ela está virada aí nós vamos fazer aqui ó toda essa parte puxar pra poder ficar bem ela tem várias várias tem umas duas camadinhas aqui por isso que eu vou colocar aqui mais pra cima e depois eu coloco mais pra baixo agora a gente já vai começando a fazer vou começar pelas de baixo estou começando aqui com papaya em cima do rosa antigo estou usando papaya por cima do rosa antigo vou fazer o rosa antigo essa... as pétalas dela estão... tá virada aqui ó como se ela tivesse assim de cabeça pra baixo mas... essas mais de cima eu vou colocar outra cor junto com papaya porque umas assim parece que já estão mais velhas outras parece que já tá mais né mais... mais... mais jovem ainda de qualquer forma as duas estão desmontadas parece assim que não vai sair mas sai gente sai fica bonitinho parece que dá trabalho não dá trabalho não não desse tipo aqui se você for fazer muito elaborado aí talvez dá muito trabalho mas isso aqui não é tão elaborado assim aí vai... a gente vai preenchendo só a ponta dela pega lá em cima não era pra pegar aquela cor era pra pegar essa agora eu vou iluminar o rostinho de boneca com branco também depois eu uso o branco pra vocês verem como ficou gente meus vídeos tá ficando muito grande se vocês não estiverem gostando vocês me dão um help aí me dá uma alôzinha aí diz pra mim se vocês querem coisas mais curtas se os vídeos tá grande demais pra mim poder dar uma mudada não esquece de se inscrever no canal deixar seu joinha é importante pra mim esse aqui tá bem bagunçado tá bem 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 aqui embaixo eu não vou colocar muita luz porque aqui embaixo ele não tá muito iluminado não tô colocando aqui o branco pra dar uma iluminada pronto agora a gente vai fazer essa partezinha verde dela aqui aqui nessa parte de cima ele vai ficar assim com as pontinhas eu tô usando verde ponta não viu que eu achei mais legal mais bonito assim pra mim eu achei no meio a gente coloca um pouco do verde oliva pra não ficar tudo escurão aqui a gente põe um pouco do branco aqui a gente põe um pouco do branco aqui a gente põe um pouco do branco aqui colocando assim pra cima aqui vai ficar assim mesmo pra cima aqui tem um galinho que tá descendo ela vai ficar bem aqui nesse cantinho dessa outra aqui mas tem esse galinho descendo tá tá olha como é que fica linda a gente já tá percebendo que ela realmente tá virada alguns pontinhos aqui a gente pode até dar uma puxadinha de luz um pouquinho aqui e nossa crisântina tá aí prontinho vou colocar só uns pinguinho aqui de aqui nesse os pólenzinho dele né um pouquinho do branco também coloquei o rostinho de boneca mas um pouquinho do branco também vai muito bem gente fica muito lindo eu achei assim sou suspeita falar porque eu achei a cesta muito bonita né olha aí como é que ficou linda essa cesta vou puxar ela toda vez vai dar pra vocês verem ela ficou muito bonita e é isso já esse é o nosso projeto maravilhoso e eu pergunto a vocês que projeto vocês gostariam de fazer ou que gostaria que eu colocasse aqui pra vocês alguma flor algum vaso que eu conseguisse fazer que desse pra vocês aprender também fica aí a dica pra vocês pinta comigo faça comigo